E ele está aqui. Dentro deste pequeno templo de 1.100 anos, em Gualio, norte da Índia, podemos encontrar esse novo número. E após uma viagem de 6.500 quilômetros, finalmente vou conseguir vê-lo. Nick, está fechado. Então, nós esperamos. E enquanto esperávamos, eu me perguntei. Como é que este novo número não foi inventado antes? É um número muito simples que leva só um instante para dizer e ainda menos para escrever. Ah, aqui ele está. Mas quando foi inventado, transformou a vida do número 1 de uma forma que acabaria por modificar o mundo todo. A inscrição diz que um jardim foi plantado para produzir flores para o templo. E a fim de garantir que haveria flores suficientes, o jardim deveria ter a medida de 187 por 270 astas, cerca de 8 hectares. Bem, enquanto os romanos usavam números para recordar suas conquistas e recordar os mortos, esses pessoas usavam para garantir que eles tinham adequado suprimentos para as flores suprimentos. Você pode dizer, o que é tudo isso? O que é tão maravilhoso de inventar um símbolo que significa nada? Eu quero dizer, se alguém me perguntar o quanto eu tenho em minha mão, eu posso dizer, eu não tenho nada em minha mão. Bom, o zero por si só não seria nada, é óbvio. Mas quando você reúne o zero e o um, a mágica começa a acontecer. E quando o resto da trupe se juntou a eles, os resultados foram espetaculares. Com apenas 10 dígitos, os indianos podiam fazer números infinitamente grandes ou infinitamente pequenos. Os romanos não conseguiam fazer isso. Com o resto do time, os dois permitiram que a ciência indiana avançasse rapidamente. Os astrônomos hindus, por exemplo, estavam séculos à frente dos cristãos. Cientistas indianos também calcularam o diâmetro do globo e erraram em menos de 1% da medida correta. Tudo isso foi possível por conta do 1, do 0 e do resto da trupe de números artistas. Eles eram uma sensação. E sua fama logo começou a se espalhar pelo planeta. Um conflito com os algarismos romanos estava fadado a acontecer cedo ou tarde. Mas por algum tempo, o número 1, o zero e seus amigos vagaram pelos desertos da Arábia para chegar a uma das sociedades mais sofisticadas da época, onde hoje fica o Iraque. Bagdá, ano 762. Mate sua velocidade, não seu camelo. Quando o Islã tinha pouco mais de 100 anos de idade, Bagdá era controlada pelo grande califa Al-Mansur. O califa queria que seu povo vivesse segundo o Al-Corão, então mandou que tribunais e juízes aplicassem as leis do profeta. Agora, a lei do profeta é full de instruções que requeriam serios matemáticos calculatóis, se eles seriam carregados exatamente. Por exemplo, como a cristianidade, o Coran insiste que as mulheres compartilharam em uma inheritance. O livro diz que há uma compartilha para homens e uma compartilha para as mulheres. Não é que eles não gostassem de aritmética, mas seu sistema numérico os impedia de evoluir. Um dia, no entanto, chegou à corte um embaixador da Índia. Ele tinha de dar ao grande califa algum tipo de presente, mas o califa era um homem de riquezas infinitas, e era difícil saber o que lhe oferecer. Uma camiseta com a inscrição Eu amo a Índia não serviria, é claro. Mas o embaixador pensou muito no caso e decidiu dar ao califa o melhor presente que pôde imaginar. A beleza dos números. Na verdade, não sabemos exatamente como os algarismos indianos passaram a ser adotados no mundo islâmico, mas a história do embaixador é a minha favorita. O que nós sabemos agora é que os algarismos muslims foram assustados por 1, 0 e o resto da verdade. E o mais famoso desses algarismos foi um homem chamado Al-Khwarizmi. 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 Khwarizmi? Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi e seus colegas ensinaram aos numerais artistas uma série de truques novinhos em folha. Equações de quarto grau. Álgebra. Logaritmos. Raiz cúbica. Contas reversas. Tá bom, tá bom. Eu inventei essa última, tá? Mas essas novas façanhas numéricas permitiram que cientistas, matemáticos e astrônomos alçassem novos voos no Oriente Médio. E a trupe indiana tornou-se um grande sucesso em todo o mundo islâmico. Mas do outro lado do Mediterrâneo, o mundo cristão ainda estava preso ao velho e estático exército dos algarismos romanos, que, como eram romanos, não abririam caminho para os novos invasores tão facilmente. Um confronto entre os dois sistemas era inevitável. E quando acontecesse, poderia mudar o destino do mundo ocidental. O número um toma a Europa.